Me apaixonei por você Você nem olha pra mim Isso machuca, mas não vê com a esperança Diz um ditado, quem espera sempre alcança Com paciência, vou ganhar seu coração Tá todo mundo falando E me censuram, só porque eu não desisto Dizendo até que você não é do meu bimbo Que é muita coisa e não é mulher pra mim Você não é pro meu bimbo Mas não desisto, são coisas de quem ama Se eu tiver chance, eu vou te mostrar Com quantos paus se faz uma cama Você não é pro meu bimbo Mas não desisto, são coisas de quem ama Se eu tiver chance, eu vou te mostrar Com quantos paus se faz uma cama Me apaixonei por você Fico ansioso pra ver você passar Quem sabe um dia você possa me notar E dividir comigo essa paixão Você nem olha pra mim Isso machuca, mas não vê com a esperança Diz um ditado, quem espera sempre alcança Com paciência, vou ganhar seu coração Tá todo mundo falando E me censuram, só porque eu não desisto Dizendo até que você não é do meu bimbo Que é muita coisa e não é mulher pra mim Você não é pro meu bimbo Mas não desisto, são coisas de quem ama Se eu tiver chance, eu vou te mostrar Com quantos paus se faz uma cama Você não é pro meu bimbo Mas não desisto, são coisas de quem ama Se eu tiver chance, eu vou te mostrar Com quantos paus se faz uma cama Você não é pro meu bimbo Você não é pro meu bimbo Mas não desisto, são coisas de quem ama Se eu tiver chance, eu vou te mostrar Com quantos paus se faz uma cama Eu vou te mostrar Obrigado.